A 6ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu ajuizou uma ação civil pública contra o prefeito Reni Pereira e contra o ex-diretor da Fundação Municipal de Saúde por ato de improbidade administrativa. Para o Ministério Público, os dois são responsáveis pela contratação de uma empresa de contabilidade sem licitação. A empresa prestou serviços para a Fundação durante nove meses. Para isso, recebeu R$ 239 mil, valor que obriga a realização de procedimento licitatório. Se for condenado, o prefeito Reni Pereira pode ter suspensos os direitos políticos, pode ser obrigado a devolver os valores ou então perder o cargo. A assessoria de comunicação informou que o prefeito não vai se manifestar sobre o assunto, pois ainda não foi oficialmente notificado pelo Ministério Público.